Prontos? Aqui é só a gente resgatar os animais das cápsulas assim como no Sonic 1 e igualzinho aqui. Essa música é muito legal Todas as músicas do Sonic Rider são muito legais E muito underrated por sinal Parabéns, Gabriel É só pegar 140 E chegar no goalpost Porque eu sei que tem que chegar no final Além de pegar 140 Espera aí Pra cá Pra cá Boa Em 1 minuto e 40 Tem que ir relativamente alto Acho que essas duas cápsulas já vai fazer o Já vai resolver o problema Resolveu? 140 Peguei esse reloginho Nossa, aqui é S na certa Na certa Disparado o S Não sei que eu morra Se eu morrer a coisa muda Ou se o final da fase estiver meio longe Aí eu já Liberar mais uns animais Pra não doer aqui Olha que lindo esse lugar Meu Deus É, pode ser que não dê S Porque o final pode estar longe A fase poderia terminar quando você pegasse os animais Seria mais inteligente isso Eu não vou pegar S por causa dessa bosta Nossa senhora Eu acho que não quer pegar um S fácil É, eu não vou pegar o S não A gente esquece É, as músicas são underrated por causa dos jogos polêmicos Na verdade Especialmente o Free Riders Foi o mais polêmico da série do Riders Por causa do Kinect Preciso jogar ele Não joguei ele Não joguei e não sei como é que ele é Inclusive teve gente que perguntou sobre o Sonic Unleashed do Java Que é o de celular É, tem uma história interessante com esse jogo aí Que eu falei na última parte Que o Sonic Unleashed era o meu favorito Então, Sonic Unleashed de Java Cara Pra quem não sabe o que é Java O que é Java, Gabriel? Java, mano Java é tipo jogo pra celular, tá ligado? Vou colocar o Greenville original aqui Porque vai combinar Sonic Unleashed de Java Era celular, mas não era tipo Android Não era sistema Android Sistema do iPhone De jogo Que nem a gente tá hoje em dia O jogo de Java, mano Era mais limitado do que vocês imaginam Era um bagulho tipo Era tipo jogo do Clique Jogos, tá ligado? E eu lembro que tinha uma versão do Sonic Unleashed pra Java E eu tinha essa versão pra celular E o jogo só tinha Shun Nan, velho Era um jogo que só tinha Shun Nan E não tocava música no jogo Só tocava música na abertura mesmo do jogo E tinha a fase de Shun Nan lá Que era até interessantezinha E era um jogo bem feito, tá ligado? Eu cheguei a jogar bastante ele Mas, mano, só tinha uma fase e não tinha música, tá ligado? Ó a minha cópia Minha cópia é barata Tá bom, já entendi, ô Mochal Caralho, bicho chato De um demônio, velho Então, mano Eu joguei muito esse jogo Essa versão do Java E foi bem... Ó, se fodeu, velho Que da hora Ele se fodeu, tá? Não... ainda Mas aí é que eu vou chegar Tô chegando, tô chegando Tô subindo Não vamos se afogar Pelo amor de Deus A gente não vai se afogar, não Por pouco Por pouco, olha Chegamos no zero Ai Perda, eu quero o atalho Esse atalho eu definitivamente vou querer Saber, esquece que eu falei Foda-se o atalho Eu tô embora Não quero mais saber de atalho, não Então, mano É muito da hora, velho Era muito da hora esse jogo Era da hora, tipo Ele tinha o sistema de boosts do Sonic de 360 Não tinha o sistema de boost do PS2 Que era um sistema que você usava boosts individuais Não, lá era uma barra de boost mesmo que você usava Então eu achava legal por causa disso, tá ligado? Era como se eu estivesse jogando um mobile da versão HD Que eu não tinha na época ainda Eu não joguei o Sonic Unleashed de Java Eu não tinha o Xbox ainda Eu não tinha jogado Então, mano Foi algo bem bacana Foi uma fase interessante pra mim Tenho amor pra esse jogo Apesar dele ser bem bosta Opa Tomou Nossa, eu tô caindo mais Mano, nessas horas eu queria ser o Might, velho Nossa, caem uns spins com o Might, velho É um tesão, velho Tô esquecendo de pular Eu tô uma porcaria nesse jogo, velho O Sonic virou Jesus por uns 5 segundos Ah, dele correndo na água, né? Verdade Aqui a gente vem, ó Labyrinth Zone, marota Agarrar nos postes aqui Muito legal essa referênciazinha que eles colocaram E se você ficar muito tempo o bagulho quebra, hein? Então, cuidado com isso aí Vou pegar a Harper que eu não vou correr risco Nossa, minha cópia tá quase comigo Tá quase comigo essa porra Agora eu vou ter que bouchar no final, velho Ah, se bem que o final já... Nossa Senhora, criança Birrou lá fora o prédio, desgraçado Para para a gravação, porra Definitivamente agora não tem como ele me passar, velho Nossa, eu fiz uma merda muito cabulosa E ele me passa É melhor eu falar não Porque antes eu tinha falado que eu peguei o Rank S na missão E vocês viram o que aconteceu, né? Mas agora eu realmente passei, velho Rank S, tá valendo Tá lá, amantes 27 segundos Ok, nada mal Aqui é fácil pegar se eu fizer esse esquema aqui Pronto Nossa, ainda caí na molinha Maravilha Vou tentar ir ali para cima Tá, e agora? Como é que eu chego lá, velho? Agora eu acho que eu tenho que fazer essa rota maldita aqui, velho Rota farm é meio troll de subir Agora eu subi de primeira Agora sim Beleza Underwater Terrain Deixa eu ver que música que eu coloco aqui Que eu não pus ainda Savannah Citadel Acho uma boa Parecem as crianças da Palm Tree Panic Criança da Palm Tree Panic, velho What the fuck Não, olha lá De novo, bugou o cenário inteiro, velho Essa música aqui é a do Sonic Unishal, galera Música de Mazuri, velho Música da África, velho Por isso que eu começo dessa música Eu fico imaginando lá A galera da África Ela é tudo louca Ela mexe na cabeça Fazendo os headbang, velho Mazuri é uma das minhas fases favoritas Do Unishal, velho Especialmente do PS2, velho Porque não tem Mazuri Nossa, senhora Vou correr o risco de morrer aqui, não, velho Beleza Isso, dá um socão mesmo Nossa, achei que os malucos estavam aqui Eles estão lá atrás Beleza Beleza Nossa, vamos na rodadinha, ó Xablar, mano O mais legal é a gravidade da água, velho Toda mutante Ai Olha só Olha o jogo já avisando Nossa, vai se afogar Se fode aí Imagino que eu tenha que apertar essa parada, né Isso não vai dar bom Ah, deu bom Beleza Nossa, eu estou me sentindo na Liberty Zone, velho Estou tendo um estresse pós-traumático aqui, velho De novo Não vou pegar o relógio Porque eu já sei que eu não vou pegar essa do mesmo jeito Então, se lasca Essa fase aqui é muito treta pra pegar É S Nossa, que maldito, velho Sério isso, jogo? Nossa, que jogo maldito, mano Ai, preciso de ar Preciso de ar Peguei Beleza Nossa Essa fase me deu um pouco de agonia, confesso, velho Lembrava dessa fazinha, não, mano Nossa, aleluia Ó a Tartaruguna Ó a Tartaruguna ali embaixo Caraca, rapaz Ah, vamos lá Estão perguntando se eu já joguei a versão de DS do Sonic Colors Nunca joguei, mano Nunca joguei Eu zerei a versão de Wii Eu gostei bastante, por sinal Mas de DS nunca joguei, não Nossa, mas foi fácil de pegar Tá, vamos vir aqui agora High Spia Jinx Vou colocar uma outra música aqui Deixa eu colocar o Plant Zone Vambora Indie Channel Valeu aí, mano Ah, eu não... sei lá Acho que não vai rolar não, né Eu não curto muito não, velho Nada especificamente contra, mas eu não gosto muito Sei lá Minhas ressalvas Ai, caceta Eu gostava mais antigamente Antigamente eu gostava bastante Hoje em dia Não Ó A farmazinha maldita aqui, ó Tá, essa música não combinou nada com a fase Mas se dane, né Xenical Plant, então tá valendo Nossa, que maldito isso aqui Ó Boa Ai 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 Nossa Meu Deus, eu fiquei em choque agora Acho que vocês perceberam, né Nossa, tem buraco, tem buracão Tem buracão Deixa ele aqui memorar Depois ele morre Fica feliz, velho Tá, essa foi... Deu um pouco de tensão lá atrás Mas essa foi fácil até E quais canais de games que você curte no YouTube, Gabs? Ah, tipo, o Velberão é um canal que eu curto bastante, mano Dragons Bandicoot também Eu adoro aquele canal O Paulo Não é puxagem... Puxagem de saco não, velho Porque eu realmente gosto mesmo Faltou uma missão Que é esta daqui do Esp Vamos fazer, então Beleza Isso aqui parece interessante Nossa, Starlight Música gostosa da porra, velho Meu Deus do céu Isso aqui vai ser sensacional, mano Vambora Way of the Ninja Parece o nome de jogo do Naruto, velho Música delícia da porra Ah, eu tenho que segurar Nossa, mano Caralho Caralho, será que eles geraram a inspiração daqui Para fazer o Custom Character? Olha isso Do Sonic Forces Mano, acho que eles geraram a inspiração daqui, viado Eles definitivamente geraram a inspiração daqui Para fazer o Custom Character lá do Forces Com certeza Não é possível que não Acho que aqui vai ter Hulk, né? Para enganchar Opa, aqui vai Ah, eu tenho que segurar E aí eu solto na hora Eu não entendi como funciona esse gancho aqui Mas beleza É muito Avatar do Sonic Forces, né? Eu acho que eles tiraram daqui, mano Na real Falei isso um monte de vezes, né? Não precisa se entender Inclusive O Victor Do Planeta Sonic Graças ao vídeo dele Ele me convenceu a dar uma segunda chance Ao Sonic Forces, gente Nossa senhora As crianças estão morrendo Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso? As crianças estão morrendo lá O Victor Miller Ele me convenceu a dar uma segunda chance Ao Sonic Forces Porque eu vi a análise dele E alguns pontos lá Que ele tocou São coisas que E alguns pontos que ele tocou São coisas que eu não sabia Sobre E alguns pontos que ele tocou São coisas que eu não E me convenceu Em alguns pontos que ele tocou São coisas que eu não sabia Do jogo, tá ligado? E ele me convenceu A dar uma segunda jogatina Uma segunda chance O game Porque Parando pra pensar Minha primeira jogatina Foi bem bosta Eu tive que pular Todas as cutscenes da história Porque eu tava fazendo em live No PS4 E bloqueia tudo É um saco, velho Mas eu vou dar uma segunda chance Ao jogo Jogar direito Eu acho que até pro canal Eu vou fazer uma série do Forces É um jogo curtinho Curto pra caralho Acho que não custa não Aí eu vou Tem vários recursos Que ele falou do jogo lá em si Que eu não sabia mesmo Então eu achei bem interessante Isso Aí vamos ver Desculpa Eu tava morrendo demais Gente, eu buguei aqui Perguntaram aí Se eu conheço o youtuber Shaditronic Não Não Nunca vou falar Ok Beleza Aqui eu tenho que fazer as Nossa Essa música me dá um pouco De tensão Falei tensão Não tensão Os dois Essa música Eu tenho uns traumas com ela Porque é uma música Que me lembra a morte instantânea Música da Death Egg Essa missão parece ser legal Bom, eu tenho que fazer A quantidade de manobras Que o jogo indica Eu vou até de boa aqui Porque Senão eu vou perder A roupa de manobra Vamos pro main aqui Nossa Fazer um monte aqui Finish, maluco Nossa Que missão delícia Essa, velho Olha isso, mano Que da hora Tem umas missões Muito satisfatórias No jogo, velho Olha isso Nossa Quebrou a porra Pô, olha que delícia Ai, 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 ai Quase morrer Os stinktérios Os stinktérios Também, ó Já faz um tempo Que eu não assisto Os vídeos dele Assim Mas, mano Os stinktérios Eu acho muito legal Os vídeos dele São muito engraçados Algumas séries Lá são muito bons Aqui eu já estou perto Do final Então eu vou focar Espera aí Que eu já vejo o chat Nossa Quanta caixa Eu acho que virou O Kais e Crash Agora Por um segundo GG Isso aqui foi bem fácil E foi bem divertido Também Somcomi o Johnny Ah, porque Quando você falou Dos youtubers Que eu acompanho Eu achei que era Youtuber brasileiro Mas youtuber gringo Eu assisto de monte, velho Somcomi o Johnny Eu adoro Somcomi o Johnny Gosto do Kadicarus Gosto do Entitude Quem mais? Deixa eu tentar lembrar Aqui Tem o The Completions Também adoro Aquele canal Tem muito canal Que eu acompanho Virigo, velho Tem um que pouca gente Conhece Que é o Darkness The Curse Esse canal Eu acompanho Desde 2007 Faz muitos anos Ele até hoje Faz muitas reviews Especificamente De Sonic E o cara O cara é foda O cara é da hora demais A música Essa música Não é muito boa Não, mano Essa música é uma bosta Eu odeio essa música Porque eu tenho trauma Com o bônus Do Sonic 2 Eu detesto Essa porra Olha só Correndo a água Sonic Diesel Mod On, mano Beleza Eu realmente Acho que eu estou Bem mais acostumado Do Sonic Moderno Vendo o desempenho Dos dois, cara Estou bem mais acostumado Do Sonic Moderno Ó Driftzão Eu gostei Ui, tubarão 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 não É a baleia Que me come aqui Não é nem o tubarão Ah, peguei Peguei Achei que não tinha pegado Vou fazer esqueminha aqui Porque aqui eu sou doido Sou madeira de dar em doido Ó Driftzinho Chegando Nossa, bem delícia Essa missão Adorei, velho Adoro correr na água PewDiePie eu assistia Mais antigamente Hoje em dia Eu não assisto muito não PewDiePie Gostava mais Quando ele fazia gameplay Pode parecer meio que Lichê essa crítica Mas é verdade Ele está meio que Liquebeiteiro demais Agora E por mais que muitas vezes Seja na zoeira Seja proposital Isso me incomoda um pouco Então Não curto muito não Nossa, a música é de Emerald Coast Nascia Side Hill Perfeito É Sei lá Fiquei meio assim com ele Às vezes eu assisto um vídeo ou outro Tipo Hoje eu assisti um vídeo dele lá Do Google Maps Que ele postou Eu achei legal o vídeo Mas é Sei lá Tem me Tem me distanciado um pouco Do canal dele O jeito que ele está Aquele que é Beteiro pra caralho Parece que ele Dei meio Às vezes eu acho que é na zoeira Mas às vezes eu acho que é real Ele deu uma surtada Mesmo por conta das merdas Do YouTube E está no desespero Sei lá Essa música de Emerald Coast Aqui não tem música mais perfeita Vamos combinar Nossa Virou Sonic 2006 agora Ó Flashback Ai 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 Posso cair Outro carrinho Carrinho de Sonic R Aqui Mentira Sonic R não Ah Dá pra dar boost Aqui eu esqueci Sonic Tem Sonic Racing Na verdade Quem mais reparou Que o Sonic A Sonic Team Copiou o nome do Crash Team Racing Com o nome desse jogo Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não vou nem comentar Sobre isso que acabou de acontecer Eu só vou fingir Que eu não vi nada É isso rapaz Imagina eu Com os 10 milhões de inscritos Eu ia ficar doente Igual o Piripai Mentira Vai ser interessante Um sonho grande Mas quem sabe Algum dia Quem sabe Beleza Acho que só tem essa missão agora Só tem essa missão Deixa eu colocar uma música interessante Uma música bem bonitinha Live and Learn Live and Learn Sonic Toast Sonic Toast Não lembro desse canal Acho que eu não conheço Eu acho que eu não conheço Mano 9 milésimos de segundo A gente não pegou essa Conformado com isso até agora Vamos lá então Essa música vai ser um tesão Essa música vai ser um tesão Acho que a C-Side Hill É uma fase até que Fácil Esquece o que eu falei Sempre que eu falo alguma coisa O jogo decide me sacanear Então eu vou ficar quieto Fica quietinho Sobre a fase pelo menos O resto a gente comenta Vai ter nele speed wins Essa música Mano Essa música Me dá até repel Até repel Os pelos aqui do Uro Pescoço Tô seriamente pensando Spoiler Mas se eu decidi fazer Top 10 Músicas temas Assim do Sonic Eu acho que essa aqui Vai ganhar primeiro lugar Na real mesmo Só um pequeno spoiler Mas tem boa chance Eu amo essa música Viado Ok Opa Segredinho 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 Só que você só acessa Se você tiver com boost Na rampa Isso também Estava vindo tão bem Na fase Estava vindo tão bem Para fazer essa cagada Colossal Mas tudo bem Pelo menos eu voltei pouco Falta de você Entendi isso aí A câmera deu um Contúria agora Vou tentar de novo Pronto É isso que eu queria fazer Principalmente Opa Carrinho 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 É a melhor coisa Ah Faz parte O mundo é injusto Às vezes Mas Um dia a gente chega lá Muita fé Mentalmente a gente Tem o reconhecimento Que cada um merece E que não merece Também Mas Isso aí É coisa de Felipe Né Bora Bora Ui Egema Aqui é bem mais rápido Vocês irem pelo carrinho Não vão pela tartaruga Já estou perto do final da fase Agora é só dar um Isso Assim mesmo Já estou aqui em cima Já vem por aqui Atendi Ai 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 Consegui Pelo menos Pelo menos eu subi Fechou Não vai mais abrir Né Não Obviamente que não Nossa Olha esses dois loops Acho que eu nunca tinha vindo Por aqui Beleza Moço Esse solo Esse solo É um tesão total Meu Deus Ai Que que eu fiz Mano Vocês entenderam isso aí No Caralho Mano Isso foi muito sensacional Nossa Final épico Mano A orca Literalmente Me salvou Na moral Vou ter que beijar Essa orca Vou ter que beijar Muito Essa orca Marble Garden Nada mal E terminamos a missão As missões Na verdade De ser side hill Maravilha Mas eu vou lá no shopping Para ver o que O que tem para comprar No shopping Inclusive Aproveitar que as gravações Estão sendo bem rapidinhas Vamos ver o que tem Para comprar de bom Só o thundershield Dá para comprar Acho que a gente Não vai mais liberar Muita coisa Life a gente sempre compra O resto a gente Já compra tudo Veja então Ó Tá na Na mutância Vé Ó Deslizar na marota Vamos ver se ele Para em cima Para em cima Da rooftop run Quase Nossa Nem da rooftop run Olha isso Basta o wisp Vé Tentando fazer doideira Aqui Enfim É galera Próxima fase Crysis City Eu acho que não vai ser Uma fase fácil Eu acho que o que a gente Mais vai fazer aqui Vai ser perder anel Mas Partiu Sonic 2006